o pessoal bom dia pessoal pessoal hoje o vídeo aqui não falar dessa plantadeira é essa plantadeira pessoal é essa plantadeira muito boa da tatu só que se vocês ver esse vídeo algum entendedor ver ela é um modelo antigo antigo mesmo sabe ela é antiga e eu tinha uma deficiência com ela aqui que ela plantava salminha viu ela não plantava sogro não tinha não plantava falta de disco e andei o ceará vai dizer todo e não achei o que disse essa bicha viu eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz para melhorar ela plantar sogro e essas coisas então tá aí parado ó espero que isso aí para nós fazermos vídeos aí toda violência arrasta na grade pesada e vou mostrar que é você é o pessoal esse disse de plástico eu comprei é diferente lá dentro eu abri aqui e mostrar melhor vocês aí para vocês entender o que que eu fiz com o original 10 é de ferro é de ferro aí ó e ele é de ferro e é diferente ó hoje os de plástico que estão vindo é diferente esse aqui viu esse aqui é uma modelo antigo essa plantadeira vocês estão vendo ela aqui mas ela é bem conservada bem zelada tá entendendo aqui nós tem zelo aqui para ajudar mais para os nossos implementos é porque a gente tem um tratorzinho rei e um implementos em velho que a gente não zela né tá roçadeira e continuando aqui aí eu ia plantar pegar sis com ela cara chegar rapaz eu quero plantar duas carreiras de mim e uma de sogro ou então duas de sogro e uma de mim não dava certo perdi pessoal perdi o serviço deixava de ganhar meus trocados tá entendendo aí para o que aconteceu eu faz eu vou fazer um disco com essa plantadeira e comecei a fazer a cidade a cidadezinha pequena e muito pequena cidadezinha de caridé ceará aí fui na cidade de sobral é meu pai me apresentou um torneio lá muito bom que faz esse risco com ele e ele só fez olhar e diz rapaz eu faço eu ia fazer de tecneel tecneel então polietileno fazia mais ligeiro ainda tá entendendo que esse aqui é ferro só que um metro tecneel aqui era 400 reais acho que era quatro milímetros e o polietileno era 380 e aí o torneio cheguei lá no torneio mas foi de ferro tem muito ferro sobrando aqui aí fez pelo valor bem acessível sabe que ferro disse que só mostra aqui a vocês olha que coisa bonita vocês estão vendo aí que coisa bonita o disco de sogro o cara fez na maior manha você sabe qualquer disco precisar é pode fazer aqui uma copeta de o disco que ele faz olha aí pessoal a formosura e agora o baixo do planta forro aí que eu digo tem muita gente que tem esse tipo de plantadeira aqui ou tem outra plantadeira mais antiga e você tendo um disco dela levando para o torneio você faz os outros igual do jeito que você quer tem essa daqui ó essa daqui ó ele copiou só o desenho do centro bateu o centro aqui aonde 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 empurra a semente para descer ó e fez ó e fez ó e fez mais grosso eu quero o negócio acabar só tem agradecer esse vídeo aqui é dedicado a vocês aí que tem plantadeira 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 igual essas aqui ó da tatu ó plantadeira mais antiga assim da tatu que tiver com dificuldade de comprar disco de comprar disco encontrar disco né aí o cara não encontra na sucata viu aí vocês mandam fazer cara o torneiro torneiro bom torneiro que gosta de ganhar dinheiro e tem aquele torneiro real orgulhoso aqui em sobral também tem os torneiros real orgulhosos que só pega serviço grande não pega serviço pequeno assim viu e vou ficando por aqui mais uma vez agradecer a todos aí que acompanhar o vídeo viu o vídeo aqui é dedicado ao trabalho do trator Valmet viu e aí agradecendo desmatando puxando um gradão plantando roçando e fazendo esse risco aqui na propriedade viu agradeço a todos aí que vão ver esse vídeo viu cuida e aí